Olá, minha gente. Amanhã, dia 20 de janeiro, é uma data triste e importante na história da música sertaneja do Brasil. Foi o dia em que o nosso poeta maior, Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá, nos deixou em 1981, há 43 anos. E como amanhã não tem o nosso programa, no sábado, nós vamos fazer hoje um especial com a obra do Goiá. Só que todo ano, sempre fiz esse especial, tocando as músicas mais conhecidas do Goiá. Saudade de Minha Terra, Aurora do Mundo, Caminheiro da Saudade, Recordação e tantas outras. Esse ano eu resolvi fazer diferente. Eu vou mostrar duplas pouco conhecidas, algumas famosas, mas umas pouco conhecidas, com um repertório pouco conhecido do Goiá também. Músicas que pouca gente conhece, para que se conheça um pouco mais da obra desse gigante da composição, o imortal poeta Goiá. Então, a partir das 18 horas, na Super 95 FM de Coromandel, nós temos o nosso aplicativo da rádio e também tem o nosso site, www.super95fm.com.br. Até logo mais às 18 horas. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.